É que nós estamos finalizando o bia aqui E eu aproveitei Vou fazer esse vídeo aqui pra vocês Só pra vocês verem, ó Aí fica mais ou menos dessa goia, ó Aqui não tem o que fazer não, galera É coisa simples de fazer Você com uma brocazinha dessas São tudo bem novinha Como é que vamos ver mais aí Pra fazer isso aqui, ó Isso aqui, qualquer um menino do céu faz Isso aqui, ó Estamos começando agora Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Verem o que sabe aí Nunca mais você vai ter cupim do seu teirado Faça isso aí E depois você vai me agradecer Aí Bota assim na maior, óleo Assim, enxugar mais o pincel Aí, ó Só pra ir Aí, galera Quando nós comecemos aqui, ó Pra vocês verem, ó Que vai enxugando, ó Fica do mesmo jeito de um verniz, ó Com 5 litros de óleo Tá fazendo a conta aqui, galera Pra vocês aqui, ó Vejam a cor que era a madeira Bom dia, galera Testeado e aprovado Vou mostrar pra vocês Mais uma técnica, né De obra Que você quer ver Tem muito cupim na sua casa aí Aí a gente vai cobrir um telhado Né E dar cupim E dois ingredientes A coisa mais fácil, galera Dois ingredientes que você tem aí Na sua casa Pode, um você pode não ter em casa Que é isso aqui Isso aqui Isso aqui é óleo de caminhão, galera Óleo de caminhão Óleo de diesel Óleo de diesel Isso aqui tem apenas Seis mil reais de óleo aqui Seis reais Como nós deixamos com o carro Seis milhão E aqui tem 5 litros de óleo De óleo De óleo queimado Óleo queimado Óleo de moto É óleo de carro De moto, carro, queimado Qualquer óleo Qualquer óleo queimado Em oficina Você arruma isso aí A madeira não fica fedendo Porque eu vou logo avisando Que aí o carro vai dizer Não, mas eu vou passar isso aí Com a fedendo Não fica Ela suga o óleo O óleo enxuga perfeitamente Ela só vai ficar Com a pintada de preto Vou mostrar aqui Ó vocês Com cem real de óleo Com apenas cem real de óleo Você mata qualquer cupim Que você tiver aí Parece outro óleo queimado Mas não é não É óleo de diesel É porque aqui João foi com uma garrafa De 2 litros para o posto Aí não aceitaram E essa garrafa Era que estava o óleo Aí o cara botou O óleo de diesel Aí pode olhar em cima Da água do óleo Aí como é que ele ficou Né Ficou assim Bota o óleo Aí você vem aqui Simples e fácil Ó Óleo de diesel É que nem fosse só para É só para misturar Para afinar o óleo Para ficar mais fino Porque se o cupim Tiver dentro galera Ele vai morrer E se ele tiver fora A madeira for logo Que nem essa daqui é Ele não vai penetrar Na madeira Porque o óleo Vai ficar com cheiro Ele não vai Porque essas madeiras De hoje Essas madeiras brancas Essas madeiras é muito fracas Dá logo o bicho logo Isso aqui é para você Nunca mais ter problema Com o cupim na sua casa aí É a madeira vai ficar Dessa cor Dessa rito aí Eu vou mostrar para você agora Pronto Quando ela enxugar Ela vai ficar assim ó Ela vai enxugar né Depois que enxugar É uma coisa bem simples Vai levar só ainda 2 dias né 2 dias Que nós estamos finalizando O dia aqui E eu aproveitei Vou fazer esse vídeo Só para vocês ver Fica mais ou menos Dessa cor aí Aqui não tem o que fazer Não, galera É coisa simples De fazer Você com uma blocazinha Dessa são tudo Bem novinha Para fazer isso aqui Isso aqui qualquer É um menino Isso é o pai Isso aqui Estamos começando agora Daqui a pouco Eu vou mostrar para vocês Verão só daí Nunca mais você vai ter Cupim no seu teirado Faça isso aí E depois você vai me agradecer Aí Pode afinar mais o óleo Assim Fugar mais o pincel Aí ó Só para ir dentro da cor É só para ir Para ir infiltrando na madeira Do mesmo jeito que a madeira Enxugar água Ela infiltra o óleo Olha aí Vou mostrar aqui a vocês Aqui ó Fica quase que nem água Moda o óleo disso É, moda o óleo Porque fica bem fininho O óleo visual afinal Aí ó Vem cupim Diz que tem cupim Que fura madeira Tem cupim Que dá em Em teia Em telhado Dê no telhado desse aqui E logo que aqui Rebota a risca Não vai ter problema nenhum Já não tem Já não tem problema Porque quando a madeira Enxuga Isso aqui ó Coisa tão simples Muita gente sabe Mas parece que tem vergonha Ou é medo De mostrar a vocês aí Que é uma coisa tão simples Aí De fazer Ela vai escorrendo na madeira Vai Qual é o bicho Que ele vai entrar Numa madeira dessa Me diga aí Se você disser aí Bota nos comentários aí Que Que o bicho ainda entra Na madeira desse jeito Eu digo que você é um gênio mesmo Você é um tampa de coxa É Eu digo que você é Uma madeira branca dessa aqui Com quatro meses Cinco meses Ela tá toda furada Caindo um pozinho Em cima da sua estante Da sua televisão Pode prestar atenção E logo que aqui é uma pozada Né galera Aqui é a indola margareta Oi Vou botar Vou botar Vou mostrar agora aí Pode segurar Não tem problema não Vem andando pra gente Pra galera ver aí Como é bem ligeirinho Bem facinho Você vê aí O pincelzinho tem aqui Bem fininho Pra não tá derramando muito óleo Aí ó Essa rípa rea branca A maioria de vocês Que tem em casa aí E é acostumado a trabalhar Essa rípa rea branca aí ó Um instantezinho Com o pifurio Caio Manda ele furar assim Com apenas Cinco litros de óleo Cinco litros Nem cinco Tem completo Só que vai derramar Vai derramar Vai mais ou menos Até a metade ali Ou mais de a metade É Isso aqui é só pra Depois você vem pro baixo Com o andame E já Depois tem recoberto Pra É Pode sair depois Pra não trabalhar no sol Tem gente aí Tem medo de sol É a parte por baixo Eu vou passar Quando eu tiver recoberto Isso aqui é pra dar uma enxugada A parte desse meio Era principal É Era principal Ela vai ficar tipo Um verniz na madeira O jeito que ela tá aqui É Fica daquela cor lá de baixo Já começa a enxugar Aí Aí Simples e fácil Qual é a coisa que vai dar a outra cabeça Aqui no desenho Deligeiro Olha aí Tira um verniz Só que o verniz Não aqui é diferente Não fica cheiro nenhum Quer ver o povo de assim Vai ficar catindando Fica não Fica não O óleo de estiro Aqui ó O óleo de estiro Toda a dor do óleo Queimado Isso aqui galera Foi uma técnica Que eu aprendi com mãe Isso aqui foi com mãe Que me ensinou A parte nem dele é de mel Não é trabalhador Deixe aí Não Quando mãe Quando mãe Trabalhava com obra Em Águas Belas Na terra do Negama Na terra do Negama Nós sabíamos que negama A mãe trabalhava com obra Na roupa dela Aprendeu muita coisa Matava muito cupim Nas casas do povo Ganhava um dinheirinho Matando Cupim Matando cupim Assim O pai dela pegava as obras Pra ele eitava E ela Enquanto um disse Que ia ano O outro já vinha passando Pra adiantar Mãe Aprendeu muito a coisa Com a mãe galera Não está entendendo não Tirar leite Fazer queijo Tudo aprendi com a mãe Fescar Açava Aí ó Comecei O que eu faço aí Não gosto Que você derrubou o palco E esse caba aqui É da empoeira De Barra de São Miguel Olha esse caba aí 50% né De cada lado Ele estava morando Na Barra Fisicamente É fisicamente Mas nem é Barra de São Miguel Lagoa não É Barra de São Miguel Na Paraíba É morava encoxado Em casa ali Sem parar Lembrando a você Vários anos Filho da roça vai estar Correndo X1 X1 Já disse aí A roça não está podendo nem andar Galera Estão com estreitamento De perder Perder o Simba Veja aí Coisa bacana aí Mostra aí Vem Agora aí De baixo para cima Fica que tem um verniz Na madeira Né Essa planta não é De jeito demais Isso aqui era Mais demorado É nada Mas é de jeito demais Fica que tem um verniz Ó Nos cabe mesmo que dá a cor E o vídeo daqui da obra Tá aí do canal Também O vídeo daqui Tá Esse aqui Nós terminamos hoje Deve ser ripa aqui A ripa do meio Mas ripa Quando só tinha Duas ripas Só né Quando só tinha Duas ripas Nós Coloquemos no canal Já O vídeo Tá aí Parte 1 e parte 2 Né Na parte 2 É isso aqui Que tá saindo Na parte 1 Como é que tá ficando linda A madeira aí Bem lindinha aí Ó Depois Depois que enxugar Bem direitinho É Amanhã mesmo Amanhã é sábado É Só não precisa não É porque nós Que hoje é sexta-feira Ah mas nós Trabalhamos por isso Nós estamos vendo Que vai passar uns dias No sol Aí mas na sombra Que é meio frio É Na sombra é melhor ainda Na sombra no sol E a madeira mesmo Vai infiltrando Pra ela mesmo Madeira assim Depois pode levar água É Pode Pode vir inverno Tá Aqui ó Fica aqui Uma blindagem aí Na hippie No carro Nossa amor O pai também vai te ensinar Pra tu ficar testado E aprovado Isso aí ó Tem quantos anos? Tá com 11 Agora é Ele vai aprender Tanta coisa ainda É bem horrível É um bebê ainda É um bebê É o bebê que vai amar Aí Simples e faça aí ó Aí Renatando aí em poeira Se quiser uma coisa mais Simples e fácil De que essa pra fazer Não Quem não souber fazer isso Pode Você já sabe o que pode fazer Porque tem uma coisa Eu sou analfabeto Quer dizer Tem uma coisa Ó Tem no dois Analfabetos aqui No dois Já vai Acho que tem três Não E tem eu aqui Ainda Pode ser Vai Ó Aí Coisa bem simplesinha Qualquer uma pessoa Pode fazer isso aí Eu tava passando Naquela hora E agora Botei os meninos Pra passar Pra você ver Que qualquer uma pessoa Passe a ligeira Olha o tanto Nós já fizemos Agora Ó Ainda aí Aí fica no jeito Galera No jeito mesmo Ó Eu quero ver Cupim Entra aí Entra cupim É onde que você tem 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 bico de aço mesmo Aí ó Com cinco litros de óleo Nós já fizemos a metade Cinco litros de óleo E seis real De óleo diesel Você não puder Poder gastar Doze real Galera Na sua casa Com doze real Com mais doze de óleo Com mais doze de óleo Óleo queimado Que é um real Um litro de óleo Você vai comprar Doze litros de óleo E vai comprar Doze real De óleo diesel Vinte e quatro real Nunca mais Você vai ver cupim Na sua casa Nunca mais Aí ó Aí ó Você manda a César de Tôde Tama? É Vou de Instagram Agora pra aqui Alô Aí um alô pra Manda a César de Tôde Tama aí Manda um alô Pra Nassambique César também Cuide aí César Olha Aí é bom demais Sorrida boa E aqui Agora aqui ó Segunda a sexta Né só não Sábado tem que dançar aí Mãezinha Aí tá rendendo tudo E um momentozinho Salário Sai Vai diminuir E as coisas As inflações que subiu Sim E as inflações que subiu E a carne que subiu De novo E o combustível Aí você tem que se virar Porque você é solteiro Capião Ah pô Aí meu filho Tá rindo Peça demissão logo Décimo terceiro Você vai E o salho da empresa Como ela fala Ah pô Não fala não Essa empresa aqui Não tem como falir não Que Deus botou a mão por ela Mas passou perna Passou 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 Aí galera Quando nós comecemos aqui Pra vocês verem Que vai enxugando Fica do mesmo jeito De um verniz Com 5 litros de óleo Tava fazendo a conta aqui Galera Pra vocês aqui Veja qual que era a madeira Vou mostrar a vocês Né Aí ó Quero mostrar bem direitinho A vocês galera Aí ó Pra vocês verem Que não tem odor Não tem nada Que se tivesse aqui Uma posada Ninguém não ia passar isso Pra ficar com odor Ou mau cheiro não Galera aí ó E também eu não ia indicar A vocês Se fosse Pra indicar A saúde de alguém Tá entendendo Isso aqui pode botar Até pra criança passar Galera Depois lavou as mãos Com sabão em pó Sabão homem Já não tem mal dor Já saiu Modo óleo diesel Sabão amarelo aí Qual que é a madeira É Aí pronto O jeito que tá aqui Galera Com apenas Eu vi a conta aqui Com apenas 24 real Você tira todo Defeito aí ó Veja aí O tamanho que é Esse telhado E o melano Por quê Com 24 real Galera Você vai comprar Doze reais De óleo Diesel Óleo diesel E E doze reais Você vai comprar De óleo queimado Doze litros De óleo queimado Né O óleo diesel é pouquinho Doze real É só pra afinar mais Vou pedir a João Pra dar uma gravadinha aqui Pra eu explicar Com apenas galera Doze reais Doze reais Você acaba com Todo o problema Da sua casa de cupim Tá furando as maras Tá furando as teias Caindo aqui Principalmente madeira Assim Porque Essas madeiras brancas Que vem hoje em dia São muito frágil Pra o bicho Penetrar E dessa forma Que eu tô ensinando Aqui a vocês Vocês não vão ter Mais dor de cabeça Com apenas Doze reais Um vinte e quatro reais Doze de óleo diesel E doze litros De óleo queimado É a um real O óleo queimado De moto De carro São doze reais Galera Com doze reais De um E doze reais De outro Vinte e quatro reais Quem é o pai de família Hoje Que não tem Vinte e quatro reais Pra dar um jeito Na sua casa Ou a mãe de família Que não tem Isso aqui é uma solução Pra você não ver mais Isso aqui é a aposada De Dona Margareta Aqui em Cabaceira Que eu tô terminando Mais um Ainda tá com a gente Agora também Por enquanto Tá um dia aqui Mais um Não sei se Não há muito tempo Você vai dizer a ele Também Se gosta Se quer continuar Se não quer também Nós damos Continuidade Do João Nós estamos aqui Desde o princípio Que nem vocês Vem acompanhando aí E é isso aí galera Isso aqui é o maior Um vídeo Que eu tô trazendo Pra vocês Mostrando a vocês Que tem como vocês Acabar o cupim Tem gente que diz Não tem como acabar Tem um jeito Simples e fácil A madeira não vai Ficar fedendo Cheiro Mal cheiro nenhum Que isso aqui é uma aposada Se fosse ficar mal cheiro Na aposada Principalmente de óleo diesel De óleo diesel O óleo diesel vai tirar A catinga do óleo queimado Vai afinar Vai tirar a catinga Aí quando enxugar Já não tem mal cheiro nenhum Dois dias ou três Pra enxugar Isso fica a dica aí Se você não for inscrito Nosso canal Se inscreva Quem gostou do vídeo Deixa aquele comentário Bem bacana aí Com a gente E Deus abençoe Cada um de vocês Quem ficou até aí Nesse vídeo Come on Tchau Tchau